Nas próximas semanas, o Estado do Piauí vai passar por mutirão carcerário promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. O objetivo é diminuir o grande número de presos em regime provisório no Estado. O Estado do Piauí registra o maior índice de presos provisórios do país, aqueles que ainda não foram julgados. A população carcerária no Estado é de 2.927 detentos e 65,73% deles estão no citado regime. Este problema e vários outros referentes à população carcerária no Brasil são alvo do mutirão carcerário, organizado pelo Conselho Nacional de Justiça entre os dias 15 de maio e 14 de junho, com inspeções de unidades prisionais e o reexame de processos. Calcula-se que no Brasil, 40% dos 550 mil detentos são provisórios. Para o CNJ, o alto índice contribui para a superpopulação carcerária, compromete políticas de reinserção social e aumenta os níveis de reincidência criminal.